Um abraço para a Geralt que está na live, eu vi meu mano PTK, eu vi meu mano Limeira, não reparei mais alguém conhecido, mais um beijo aí para a Geralt que está na live, certo? Toma você, Dastro Game. Um abraço para a Geralt que está na live, eu vi meu mano PTK, 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 eu vi meu mano PTK Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu botar o celular pro carinha Tô tocando uma música Tô mó xerra Tô tocando Se você não era ficar em certeza Curtindo a musiquinha Deixa eu botar o celular pro carinha Deixa eu botar o celular Deixa eu botar o celular É assim que eu extrago meus carregadores. Imagina, mano, você tá num motel aí de repente escuta aí a gravana. Deixa eu encaixar a primeira frase nesse outro verso, eu ver como entraria. Será que eu repito? Deixa eu encaixar. 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 Amém. 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 Ainda não apaguei nossas... Ainda não apaguei nossas forças. Ainda não apaguei, não. Não, ainda não apaguei nossas fotos, nossas fotos, ainda não apaguei nossas fotos, ainda não apaguei, não, ainda não apaguei nossas fotos. Como eu estava cantando? Esqueci. Não quero arrumar assim. Essa música de fundo tá demais. Quero falar outra coisa, mano. Nossa, eu desliguei o ar pra gravar agora, tá me dando um pouquinho de calor, mas eu vou resistir, eu vou ver na gravação. Ah, não. Por que eu falei mais não? Ah, não, mano. Não é nunca, mano. Ih, deu problema, eu mexo no cabo. Deixa eu só pegar tudo isso que dê merda. Não é mais não, é nunca. Sim, 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 eu vou sozinho. O que aconteceu com a placa? Então, você tem um cabelo que não Medical lá na frente. E tem? Parça, o mais engraçado é que eu sei que essa música é os funcionários que estão colocando, não é ninguém transando, eu nunca mais vou voltar nesse hotel, pedi um sacavolho e os caras demoraram uma hora para me mandar, eu não sei como é agora, eu não lembro, vai ter que ser do jeito novo, nossa, mosquê, Sigo sozinho, nunca solitário, 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 Agora vai, eu tenho fé Estou no último verso já Se parar para pensar Se parar para pensar Se parar para pensar Se parar para pensar Cantando sobre nós Vou falar Cantando sobre nós 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 Para tudo, para tudo Que o último romântico chegou Toda hora eu acho que esse Esse vídeo do microfone Não é? Não é? Não é? Não é? Ah, eu fiz o olho Meu Deus Calma, calma, calma Esse quarto Mano, a palavra para isso é Sexo 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 Será que Será que Será que Será que Será que Será Será Mesmo Nunca solitar Será Será Mesmo Nunca solitar Será Nunca solitar Será Nunca solitar Nunca solitar Será Nunca solitar E aí eu já mostro por isso. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. 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 Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Ó, aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Tchau, tchau 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 Tchau